e hoje o meu passeio aqui em São Paulo é na Basílica de Nossa Senhora Aparecida a qual eu sou devota e você que tá chegando agora meu nome é Gisele moro nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários blogs então eu te convido se inscreva ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vim conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade se inscreve vai é de grátis de grátis você não paga nada tem vídeo novo todos os dias aqui no canal então eu te convido venha voltar para cá e vem acompanhar um pouquinho do meu dia e eu estou em São Paulo e vou mostrar tudinho para vocês em vários vlogs aqui no canal e também no Instagram 13 minutos vida no e isso é o A Oficial e chegamos a tempo para assistir a Messa do Dia das Mães desse ano de 2024 o dia é terminado e oi e a Aquele é o nosso, então você é bom. Mas não acha muito prazer? Também, a mulher madruta lá na porta. É. Quando eu vim aqui, era cheio de vambos. Mas vai ter um ano assim mais. Gente, é muito lindo. Gente, a missa tá começando. Por causa da alegria, teve um homem servido ao mundo. Também, vossa corações desculpeza. Mas eu hei de ver-vos novamente. E o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar da vossa alegria. Naquele momento... A gente não tem que ter uma coisa animada. A gente não tem que ter uma coisa animada. A nossa igreja nos acompanha pela rede aparecida de comunicação. Úne-se cada vez mais a Jesus. É uma verdadeira oração sacerdotal. E narra o evento pascal. Na última ceia, Jesus aduncia que a tristeza dos discípulos, pela sua ausência, se transformará em alegria. Enquanto o mundo viverá a alegria temporal. Com a paixão, os discípulos viverão a alegria da nova vida. Porém, os discípulos ainda estavam morridos pela desconfiança. Lembra, não a glória da velha, seu rei, seu rei, seu rei, seu rei, seu rei, seu rei. Com a paixão, os discípulos ainda estão morridos pela desconfiança. Com a paixão, os discípulos ainda estão morridos pela desconfiança. Com a paixão, os discípulos ainda estão morridos pela desconfiança. Com a paixão, os discípulos ainda estão morridos pela desconfiança. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação, proclamar nossa glória ao Pai, em todo o tempo. Mas, com o maior júbilo, louvarmos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi embolado. Pois, destruindo o que era velho, toda a criação decaída é renovada e, em Cristo, nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, resulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas, proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só nós. Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória, moçana nas alturas Bendito que vem do mito Senhor O santo nas alturas Na verdade, ó Pai, ó sois santos, monte de toda a santidade Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a vida que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviarem o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o corpo, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comem. Isto é o meu corpo, será entregue por todos. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e veem bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé, do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa fé. Ainda e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornássemos dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, Os damos de fé, Pai nosso. O que estás em céu? Santo Ricardo, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a belha esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz dos senhores esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos odeio. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-nos a nós. Que tira todo o pecado do mundo. Segura a sua vida de Deus e demorada, nós dizemos a palavra e salva. Corpo e o sangue de Cristo. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto número 33. Aleluia, ressuscitei, aleluia. E ainda estou com o vosso, aleluia. Senhor, nós me soltais e conheceis. Sabeis quando me sendo ou me levando. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vós, não me pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo que vai nos levar, dos benefícios de vossa misericórdia. Gostado a nossas peças, consagra-nos o meu integramento, para que sempre pense este amor que mereceis. Consagra-nos a minha língua, para que sempre o louco comparaque a nossa vida. Consagra-nos o meu coração, para que depois do Deus do canto, somos todas as coisas. Amém. Recebem-me, ó Mãe de comparável, ó Cristo crucificado, Deus por mãe, todo e todo o número de vossos filhos e filhos. Concorre-me demais, mais a proteção. Concorre-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora, nos bem-vindos. Abençoa-me ao céu e ao céu e ao céu, que composta a poderosa intercessão, fortalecendo a minha defesa, a fim de que sempre nos realmente mais na vida, aos alunos, amados, e das graças do céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. 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 O Senhor esteja convosco, pela intercessão de São José, esposo amado da Virgem Maria, pela intercessão de Maria, a Rainha, a Padroeira do Brasil, Mãe de Deus e Nossa, a benção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na alegria do Cristo ressuscitado e de paz, e o Senhor da paz sempre mais, os acompanhe, as mãos na mão alta, uma salva de palmas da Nossa Senhora, Viva a Nossa Senhora Aparecida, calma as caminhas, mais forte, Viva Jesus Cristo, Viva a Nossa Querida Amada, ressuscitando o Nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade que nos acompanhou pela Rede Aparecida de Comunicação, Peçamos bênçãos para as pessoas que estão passando pela dor da enfermidade, tanto nos asilos, como em suas casas, ou até mesmo aqui no Senhor. Peçamos bênçãos também pelas pessoas que estão com dificuldades financeiras, para que possam encontrar o corpo e o serviço digno para os seus peitos da família. Rezando pelas famílias, para que no lado sejam igreja doméstica e vivam plenamente o amor de Deus. Rezando pelas honraias lindas de diversos lugares deste país maravilhoso chamado Brasil, e até mesmo do interior. Rezando pelas pessoas que estão de trabalho. O índio com o seu veículo motorizado para o trabalho, convocando que Deus abençoe os motoristas, as carteiras que trabalham com as carteiras de motoristas, as chaves dos veículos motorizados, as chaves da casa onde acontece a reunião do familiar abençoe a todos. Rezando pela intercessão da Mãe de Deus e de nós, a Rainha e a Padre, isto dos perigos, Senhor Deus de bondade, santo e vitória, abençoai esses objetos de Deus, as famílias, as pessoas idosas, as crianças, os enfermos, abençoaios, os motoristas, os veículos motorizados. Pela intercessão de São José e da Virgem Mãe, apareciam o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Enquanto os meninos nós perdidos com uma água lenta, vamos cantar bem forte e bem. Maria, Maria, pleased. A Pai, o Filho, é o Filho? A Pai, o Filho, é o Filho, e o Filho, é o Filho, e o Filho, é o Filho, e a Pai. Meu coração se põe a coitar na Virgem de Nazaré. Menina que meu amor escolheu, a mãe de jejum do Filho de Deus. Maria, meu povo em frente exigeu, Senhora e irmã do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém. Gente, é muita emoção. Eu quero pedir a vocês, eu sei que tem muita gente evangélica, mas o nosso Deus é um só. Mas eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida, vocês que me acompanham sabem disso. É uma emoção muito grande por mais uma vez estar aqui, agradecendo ela por tudo, por tudo, gente. E pedindo também, principalmente agora, para o Brasil, o Rio Grande do Sul. Então, é uma emoção que não tem como descrever para vocês. Aqui, gente. Olha só, gente. Dentro aqui da igreja. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só. É isso aí, acho que melhor a gente ir para casa direto para o canal, para a nova casa. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. 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 É por isso aí. É isso aí. Gente, cada vez É diferente Cada vez aumenta mais Aqui Estão mexendo com construção Também aqui Então provavelmente Está aumentando mais Mas é uma Emoção indescritível É maravilhosa É maravilhoso Esse aqui É maravilhoso Aqui está o outro lado. Gente, tem várias lojinhas com lembrancinhas, velas, tem muito, muitos lugares aqui dentro mesmo que dá para a gente passar o dia inteiro passeando. As portas são lindas, olha, todas de madeira mesmo, maciça, lá são lojinhas, pode comprar as favelas também, aqui embaixo é a Sala das Promessas. Tem uma sala também para os devotos mirim, que são as crianças, então é muito lindinho ali. Gente, olha aqui que bonitinha, olha como ela é lindinha. Tchau. 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 Gente, aqui é a Sala das Promessas. Tchau, ustedes. Tchau, tchau. Eles mudaram tudo, mudaram tudo. As fotos em cima, gente o teste é todo las fotos será de quem recebeu os milagres, E mudou Era totalmente diferente Gente, tem muito Muita coisa Só que tá tudo renovado Gente, aqui tem todas as profissões Que conseguiram formar Trouxeram aqui com o nome deles Em agradecimento E esse aqui é o que eles servem? Também, é uma médica Dá pra ver Todas as profissões que eles Conseguiram formar Eles colocaram aqui Olha só Olha só Olha gente São milhares de milagres E gente do mundo todo Olha só Olha só Tchau, tchau. Tchau. Gente, aqui na sala dos milagres tem todos os famosos que vieram aqui agradecer, olha. Até o Ronaldo. Tchau. Gente, aqui fala todas as reformas. E as que foram acrescentadas nesses anos. Olha o meu treino, gente. Gente. Tchau. 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 E aqui ainda vai ser posto a nova melhoria que vai pôr aqui. Gente, aqui é a capela das velas. Tchau. 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 passarela de joelhos, caminhando, até chegar aqui. Os Romeiros, todos os anos, vêm por essa passarela lá. É a passarela da fé. Chega aqui. Gente, e aqui, esse monumento aqui, são 13 sinos. 13 sinos. Olha o meu número 13 aí. Vocês que sempre estão perguntando por que o nome do canal é 13, nada a ver com política, tá gente? Nada. É o número 13 que sempre faz parte da minha vida. É o meu número da sorte. Nada a ver com política do Brasil. Os 13 sinos aqui na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Gente, aqui fala sobre o campanário, que são esses 13 sinos. O campanário do Santuário Nacional é composto por 13 sinos. Cada um dos sinos é dedicado a um dos 12 apóstolos e homenageia bispos e cardeais que marcaram a história da Padroeira do Brasil desde 1717. O décimo terceiro é o maior deles e é dedicado a Nossa Senhora São José e a família dos devotos. Então tá aqui uma das explicações para vocês por que o meu canal é 13 minutos vida nos Estados Unidos. Tô querendo mostrar para vocês um pouquinho desse meu passeio aqui em São Paulo. E aqui fala sobre todos eles, o peso, o tamanho e cada um dos 12 apóstolos. Então, os sinos são o número 13, Maria, Virgem Aparecida e São José, Pedro, Paulo, Tiago Maior, o João Evangelista, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago Menor, Tomé, Judas Tadeu, Simão Zelote. Então é isso que significa os 13 sinos do campanário aqui em Nossa Senhora da Aparecida. E mais um detalhe para vocês, eles tocam regentes ali pela iluminação solar. É o 13 minutos vida nos Estados Unidos aqui em Nossa Senhora Aparecida. É a minha visita aqui ao Brasil realizando os projetos pessoalmente do canal 13 minutos. E você vai ver todo o passeio do 13 minutos vida nos Estados Unidos aqui em São Paulo, aqui na Catedral de Nossa Senhora Aparecida, no canal do YouTube, 13 minutos vida nos Estados Unidos. Você não vai querer perder, é cada passeio mais lindo do que o outro. E muitos sonhos, muitos projetos realizados. E aí E aí E aí E aí E aqui, gente, é a entrada mesmo, ó. Essa aqui é a entrada principal da Basílica. Mas cada ano que a gente vem é diferente. Família 13 minutos. E claro, né, no nosso passeio aqui na Nossa Senhora Aparecida, eu tinha que parar aqui no restaurante Bom Gosto. Aqui, todo mundo tem que parar. É uma parada obrigatória. Você que tá vindo aqui em São Paulo pra visitar o nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida, querem a melhor comida. Aquele gostinho assim, bem caseiro, com atendimento nota mil. É só aqui, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês. É aqui que o 13 minutos vem todas as vezes que vem aqui em Nossa Senhora Aparecida. E olha, se você vier aqui e não falar que é da família 13 minutos, olha bem. É eu aqui. Vocês vão ter problema comigo, hein? Gente, ambiente super familiar, bem fresquinho, tudo limpinho. E vocês vão ser atendidos pela Jéssica e pelo Tom. É só vocês falarem que é da família 13 minutos que eles vão tratar vocês assim, ó, especial, tá? Gente, vamos agradecer aqui a Jéssica e o Tom do restaurante Bom Gosto aqui na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, hein? Família 13 minutos, marcando presença aqui, hein? Quero todos vocês aqui no restaurante Bom Gosto. Aqui, gente, ó, deixei a nossa marca aqui. E se vocês chegarem, vocês vão ver lá na parede que o 13 minutos passou por aqui. Não tem erro, hein, gente? Bem, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. E não perca todos os vídeos de todos os nossos passeios aqui em São Paulo, no Brasil.